Olá, eu sou Jarbo Azuarte. Estou aqui para apresentar para você a Autoescola e Despachante Santa Rita. Nós estamos localizados bem no centro de Itu, na rua Santa Rita 1296, desde 1998. Nosso compromisso com Itu e região é prestar um serviço com muita qualidade, agilidade e eficiência. Somos especializados em documentação de veículos para primeiro emplacamento, licençamento anual, transferência de nomes, alienação e desalienação, alteração de endereço, regularização de débitos e bloqueio por falta de transferência. Nosso segmento de Autoescola. Somos especializados na primeira habilitação, na renovação, registro de carteira de habilitação e também reciclagem. A Autoescola e Despachante Santa Rita é um centro de formação de condutores e credenciado pelo DETRAN de São Paulo. A técnica adequada e segura de dirigir vem como técnicas de direção defensiva, com o objetivo de ser um bom motorista, consciente, cauteloso e habilidoso, para enfrentar tranquilamente o trânsito do dia a dia. A Autoescola e Despachante Santa Rita está preparada tanto para a formação de novos condutores e aulas particulares para pessoas já habilitadas. Autoescola e Despachante Santa Rita. Satisfação no atendimento e qualidade no ensino.